Olá pessoal, estamos em um vídeo com vocês e hoje vamos jogar Moi World vs. Poe Olá galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um comparativo incrível aqui entre esses dois games que é Moi World e Poe Sim, sim Vamos começar falando aqui de Moi World e logo em seguida vai ser Poe, tá bom? E tem atualização nele Olha só, tem esse, tem essa da Fadinho Andinho, tem essa e tem do Ninho Cat Legal, só que não temos moedas que ela gastou todas as moedas Por causa desse aqui Dessa roupa aí, que eu comprei que estava muito caro Bom gente, Moi World é um game play, diferente do Moi 7 Moi 7 é um pet virtual onde tem vários jogos Moi World é diferente, dá pra você personalizar, trocar cabelo, roupas Mas é exclusivamente um game play, tá bom? Vamos fazer o demonstrativo aqui no mundo, isso é o mundo 2 filho? É É o mundo 2 né? É Vamos fazer um comparativo aqui no mundo 2 pra vocês galerinha E logo em seguida, vamos pro nosso Poe Então esse game, Moi World, gente, não tem outros jogos É só o game play mesmo, tá? Por isso que é Moi World e Moi pelo mundo, né filha? Show de bola, muito legal mesmo Mesmo É Ficou muito bonitinho, só que não aparece a ave porque o mundo tá todo branco É verdade Galerinha, já vá deixando aí o seu like E você que não é inscrito, se inscreva O objetivo do game play é derrotar as criaturas, pegar as estrelas e passar as fases Pegar um monte de moedas, porque a gente vai comprar várias roupas que vai dar atualização Até aquele Neon Cat Verdade, as moedas aqui são Muito São muito importantes, né? É, e ganha já muitas, bastante, por isso que a gente tá com muita moeda Verdade, show de bola, Galerinha É Deixa eu convidar vocês pra passar no canal 2 da Julie Cristina e Games Que é o Games da Ju Tem games incríveis lá também, Galerinha Então dá uma passadinha lá E estamos precisando bater a meta de mil inscritos Então você que gosta da Julie Vai lá, se inscreve e nos ajuda aí Né, filha? Ah Nossa, caiu? Caí Ela dá um grito muito forte, né? Vai pegar as moedas Ah, gente, não se esqueça de deixar aí nos comentários Comenta muito, comenta bastante Eu gosto do Moe Wood, eu gosto do Poe, tá? A gente quer saber a opinião de vocês, tá bom? Opa, a chave Passando aí Vamos, rápido Pegamos isso aqui Esse jogo é muito divertido Sim Muito legal Sim É, mesmo É, Moe Wood dispõe de 4 mundos, gente Quatro mundos pra você se divertir bastante Esperamos, esperamos, esperamos Esperamos Esse vestido, como é verde, parece o vestido do Tinkerbell, né? Aham Parece muito mesmo O pessoal curte bastante esses jogos comparativos O pessoal, ah, compara, né? Pouco, Moe Comparando Moe com Super Cat Então a gente tá fazendo bastante comparativos aí pra vocês Decidirem quais os mais divertidos, tá? No final do vídeo Não saia que a gente vai dizer A nossa opinião, né? Sim Também vai falar a nossa opinião Qual é o preferido da gente Aí, show de bola Esse é o Moe Wood, galerinha Como eu falei pra vocês Dispõe de 4 mundos, né, filho? Sim Tá faltando a gente já desbloquear esse último mundo aqui do gelo, ó É Muito legal mesmo A gente desbloqueou já 3 Falta esse último que logo vamos postar aí pra vocês, tá bom? Então agora a gente vai falar de... Pou Pou Pou, gente Sim Voltamos com... Pou E olha como ele tá sujo Minha Nossa Senhora, menino Olha quanta sujeira Ele tá até com febre Meu Deus Vamos cuidar dele primeiro É Bom, gente Pou, como sabemos É o mascote virtual Sendo um mascote já diz tudo, né? Sendo um pet, um bichinho virtual Então você tem que... Cuidar Muito bem dele Senão ele fica desse jeito aí, ó Sujo, porcalhão, né, Felipe? Sim Ele fica doentinho também, então Temos que cuidar Alimentá-lo Sim Dar banho nele Deixar dormir Jogar um pouquinho Isso É como se fosse realmente um bichinho de estimação, galerinha Sim Gostou no vídeo? Gostou Agora ele vai dormir ou você vai comprar uma poção pra ele? Acho que vai demorar um pouquinho Acho que vai demorar um pouquinho Vou comprar uma poção Pronto Ficou feliz, né? Sim Então, essa parte de cuidar A gente já explicou, né, filha? Sim E agora, dentro de Pooh, tem vários joguinhos Sim Entre eles, uns muito divertidos que a gente curte muito Que é esse daí, do skate, ó Skate Né? É Gente, tem muito vídeo de Pooh aí no canal Dá uma pesquisada que a gente fala tudo sobre Pooh, né, filha? Sim E nesse vídeo, não esqueça de comentar Eu gosto de Pooh, eu gosto de Moio Ah, então comenta bastante, bastante mesmo O recorde da Tio, acho que é 600 pontos Que é benefício Fica muito rápido, né? Né? A gente, eu, a gente, eu Com a mãe eu fiz 4 pontos Agora eu botuei pra 5 com uma, com outra letra Com outra letra? Você passou 2 mil pontos? Ah Nossa Eu só consegui chegar a 500 e uma coisa Opa! Posso? Opa! Tem um espaço muito largo Olha esse aí Nossa, ai E aí, começou rápido Olha esse espaço Meu Deus Nossa Deus me deu Eita E tem o do Hamster também que a gente adora, né, filha? Eu adora, eles são muito fofinhos Só que a gente nunca conseguiu ganhar dele Cadê ele? Cadê ele? Eu joguei alguns jogos, aí ele fica embaixo A gente nunca conseguiu ganhar dele A Jill conseguiu fazer 7 pontos nele, gente Gente, essa bolinha tá com uma cor diferente Porque eu mudei Eita Você mudou a cor da bolinha? É Ah, legal 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 É difícil pegar esse E aí Olha Nossa Eita Eita Olha Olha Menina O hamster tá se atrapalhando todinho, filho Olha as 4x4 Nossa Eu nunca vi esse hamster tão atrapalhado Olha Como ele tá se atrapalhando Ah Tá com 7 Será que eu vou conseguir 10 pontos? Pode ser que sim, né? Eu segura Não É que ele erra é muita sorte A gente erra, né? Ai Deixa eu tentar, mamãe Não consigo fazer Algum ponto nesse Danadinho desse hamster Ai Nossa Nossa Eu tô todo perdido Agora é você que tá perdido Olha Pensei que não ia passar não Volta pra vocês Volta pra vocês Só trabalhou Ele só trabalhou todinho Pegou um pontinho Ai Nossa Ah Foi muito forte Foi muito forte Foi muito forte Hoje é pé do forte Ele joga 4 Pra botinho Ai Você atrapalhou Nossa Vocês viram, gente? Demora foi pra cair a bola Ai meu Deus Nossa Essa é a minha Essa é a minha apontação Ai Sai da bola Não Não acredito Toma hamster E aí E aí Olha Tá com nave Tá com nave Tá com nave Ele tá levando muita sorte Você atrapalhou Você atrapalhou Você atrapalhou Ponto meu Ponto meu Ponto seu Você atrapalhou todinho Eu posso? Nossa Se você perder Ele ganha Eu não acredito Vai Olha Ai Ai Perdeu Perdeu Não Fica com 2 a 2 Perdeu Perdeu Ah não Ele jogou na hora certa Não foi? Nossa Ficou na Ah Ficou na rede Ah Que Eita Ai Ai Que pontaço Hein Não Eu joguei Devagarzinho Opa Eita Perdeu Perdeu Ah não Passou a tempo ainda É Nossa Eu fiz um pontaço Esse foi ruim Nossa Bom gente Esse é o Paul Né filho Comparativo Incrível Aqui pra vocês Dá pra se divertir Muito com o Paul E Mori World também Qual o seu preferido Filho? Eu gostei dos dois Dos dois? Sim Gente Hoje eu vou E vou ficar com o Paul Hoje Eu gostei mais do Paul Eu gostei dos dois Eu gostei mais do Paul Porque Paul tem Mais jogos Pra se divertir Né? É Mori World é o único jogo Sim Que é muito divertido Também Gente Muito divertido Mas hoje eu vou ficar com Paul Tá? A Ju escolheu os dois Então deixa aí nos comentários O preferido De vocês Tá? E nós continuamos com a luta Aqui pra tentar vencer Esse hamster Quando a gente conseguir vencer A gente posta pra vocês Tá bom? Sim Então esse foi o vídeo de hoje Deixe o seu Like Então a gente foi esse vídeo Espero que você gostasse do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo